Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E no vídeo de hoje, meus manos, bora testar o nosso garoto esteroço de Halloween aqui na Hero Arena, beleza? Então eu vou testar aqui na primeira torre, mas cara, eu super indico você testar na torre que você acha mais difícil, tá? Mas que são mais tranquilos pra você, você pode colocar outras comps Bom, eu utilizo essas comps aqui, tá? Eu já mostrei pra vocês um milhão de vezes, pecados E também, aqui na do meio, eu gosto de humanos, show de bola? Funciona muito bem pra mim, não tenho dificuldade nenhuma pra poder derrubar elas, tá? Lógico, na desafiante, começando em primeiro, não esqueço desses pequenos detalhes, tá? Bom, aqui, essa aqui eu normalmente gosto de derrubar com demônios E sim, tirei a guia ou daí coloquei o estaroso Já adianto que ele vai ser um ótimo substituto, tá? Pra você que acabou não pegando ela, cara, esse maluco aqui é insano Vamos lá, cartefatos, tá? Coloquei aqui padrão de demônios, equipamentos HP e death Ataque e deno crítico, HP e death, ataque e deno crítico Show de bola Lembrando que o nosso garoto, meu Deus, o melhor está de HP e defesa Eu fiz um teste aqui e o bicho tava batendo, que só o caralho, então Tá lindo, vamos lá Se a sua classe de combate interfere bastante Você pode colocar aqui full classe de combate nos artefatos E também colocar ele de HP e death, cara Você vai conseguir ter um bom desempenho igual, tá? Acredite em mim Mas, como a gente tá conseguindo colocar tranquilo ataque aqui No estaroso também Só vou passar mais uma vez pra você dar uma olhadinha E a gente começa o fight sem enrolação, tá? Vamos lá Bom, o rei, ele trava o estaroso Mas meio que não faz diferença nenhuma, tá? A gente vai conseguir matar basicamente tudo em um turno só Ainda mais que ele tá bufado essa semana Essa semana ele tá muito melhor que a Gelda Mas nas próximas ele vai se estabilizar ali Se pá, ficar ou igual ou um pouco inferior Mas ao mesmo tempo Já vai ser muito bom, tá? Já vai ser... É uma ótima opção pra quem não tem, cara Isso é um fato A jogada é padrão, senhores Não muda Não muda Pelo menos eu De Gelda Ou De Estarossa Halloween Eu faço sempre a mesma jogada Sempre Demiugo Gelda ou Estarossa E por último, Madden Padrãozinho mesmo Não muda nada Stop Agora é só finalizar e já era, tá? Bater com o rei que ele perdeu pro KDHP E pronto Tchau Bom, eu acho que essa é a única torre que leva É a única torre já É o único time que a gente demora dois turnos pra finalizar Tá? O resto das comps inteiras Eu tenho quase certeza que a gente vai fazer tudo em um Quase certeza mesmo Porque Se com o demônio normal Sem buff Eu tava conseguindo fazer basicamente isso Só sobrava aqui a Brunilda de vez em quando E depois de King pra baixo A gente destruia tudo num turno só Imagina Com o Estarossa bufando, né, mano? Então bora Jogada simples O rei aqui É basicamente mais pra te dar classe de combate No geral, tá? Opa Então a jogadinha A mesma jogada Não muda nada E pronto, senhores Acabou Como eu falei Eu tava fazendo teste O melhor estava de HP e Death, cara E tava matando Imagina agora Esse ataque dano crítico E é vala Bom, mano Eu espero que você que não tinha Guelda Acabou pegando ele E faça um bom proveito Outra coisa Se vocês quiserem vídeo de Hero Arena Começando em segundo Deixem aí nos comentários Que eu tô pensando em começar A voltar a fazer, na verdade, tá? Eu fazia no tempo que eu sofria, né? Pra vocês e pá Mas agora a gente pode começar O problema, sabe Qual é o lado negativo De eu fazer na minha conta É porque, assim Talvez a classe de combate Vai fazer muita diferença Pra maioria da galera Tá ligado? Por isso que eu não gosto Tanto de fazer, assim Eu teria que fazer numa outra conta Pra poder ser mais válido É uma das coisas Que me segura pra fazer Porque, por exemplo Eu posso Reduzir equipamento Sei lá Fazer alguma coisa do tipo Pra poder pegar A classe de combate abaixo Tirar artefato Sei lá Fazer alguma coisa E aí Minha classe de combate No total ali Quase 16,5 As skins de alguns personagens Lembrando que eu tenho Eu não tenho skin de collab, tá? Nenhum personagem eu tenho skin de collab Mas mesmo assim Pode acabar influenciando Mas Assim Com o Starossa, principalmente Eu consigo ver você Tendo chance de começar De ganhar sem começar Porque ele Ele tá com os sussurros Tem o Demirgo Que também ajuda Então Acredito que Grande chance mesmo De você Caso você Faça Quase faça desafiante Ou algo próximo disso Ele pode acabar te ajudando A destruir aí Sem você precisar começar Quase certeza Mas lógico, né? Vai ter que meter os equipamentos ali De resistência de crítico Se tiver tier Eles começam, né? Então tem todo aquele lance Padrão ali De sempre Uma coisa que eu percebi É que ele não tá Estacando, né? Ele não tá perdendo ali Os sussurros Acho que é por causa do rei Que tá travando Mas De boa Bora ver Eu bati com ele Só pra testar, tá? Escolhe a extra Você fica à vontade Mas Mas se o daninho Tá decente Mesmo Não Estacando Show E agora A gente vai finalizar O timezinho de humano, né? Mas, cara Muito bom Principalmente Pra quem não tem Gelda Pra quem já tem Gelda Pode ficar despreocupado Principalmente Pra Hero Em si, né? Até mesmo O time de demônio No geral Mesmo sem ele É bem interessante Mas Pra quem não tem E acabou pegando esse cara Sensacional mesmo Ele é muito Muito maneiro E pronto, senhores É isso Acabou Todo mundo azul Ele vai bater pra caramba O arraso Levou todo mundo É até chato, né? Pois é Basicamente Quase todos os times Em um turno só Eu não vou fazer As outras As outras torres Porque eu já fiz Aqui no canal, beleza? Só você dá uma olhadinha aí O que você acha Mas É isso, senhores, tá? Bem de boa mesmo Como eu falei Se vocês quiserem vídeo Começando em segundo Desafiante Campeão Deixem aí nos comentários Que eu tô pensando Em começar a fazer, tá? Vou Ver a conta de alguém Pra eu poder fazer Esse conteúdo pra vocês Mas Só se vocês pedirem Show de bola E é isso, galera Ótimo substituto Pra Gelda Insano Tão bom quanto Ainda mais Buffando A partir da próxima semana Na verdade Na próxima temporada De Hero Acredito que ele vai dar Uma caída Caída não Ele vai se igualar A Gelda Ou ficar um pouquinho abaixo Qual que é o padrão E agora ele tá Buffando ali Os demos, né? Ele tá Sendo um buffer Então ele tá Insano Outro nível Mas Ele vai Continuar sendo bom Eu tenho certeza Tá? Muito obrigado Pra assistir Se inscreva no canal Deixa aquele like Um abraço Meus humanos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau